Qual o caminho número 1 para você ter sucesso no marketing digital? E o melhor, qual o caminho número 1 para que em 30 dias corridos você já consiga fazer aí no mínimo 3 mil reais por mês? 3 mil reais em 30 dias corridos. Será que isso é possível? Quais são as possibilidades? Bem, é isso que eu vou te apresentar nesse vídeo. Fala galera, eu sou Aércio Demetrio, sou formado em arquitetura e urbanismo, treinador comportamental e especialista em marketing. Se você é novo nesse canal, inscreva-se para acompanhar mais vídeos como esse e nesse exato momento eu vou te apresentar o caminho número 1 para você que é iniciante e quer ter sucesso no marketing digital. Como é que em 30 dias você já consegue fazer 3 mil reais? Vamos lá. Antes de apresentar o caminho número 1, eu quero trazer aqui um exemplo muito claro do porquê as pessoas não têm sucesso. E para exemplificar, o que acontece em 5 anos de faculdade? Bem, quando você está fazendo a faculdade 5 anos, não garante que você vai ter sucesso. A mesma coisa acontece no marketing digital. Então a pergunta que eu te faço é, por que no marketing digital seria diferente se em 5 anos de uma faculdade, tendo professores, isso não garante sucesso? Bem, a verdade é que muitas pessoas ainda caem na promessa de grandes ganhos e elas acham que vão aprender e que vão fazer isso do dia para a noite, que vai ser fácil. E não é assim. Você tem que aprender várias estratégias, você tem que aprender o passo a passo completo para conseguir executar. E nesse exato momento eu quero que você imagine que o marketing digital é como uma universidade de portas abertas. A diferença é que quando você está na faculdade, você faz um curso só do início ao fim. E no marketing digital, levando em consideração que é uma universidade de portas abertas, você vai lá sem fazer sua inscrição. Um dia aprende um pouco sobre lançamento, outro dia aprende um pouco sobre perpétuo, outro dia aprende um pouco sobre tráfego direto. Cada dia você vai para uma aula diferente. Muitas vezes, do mesmo assunto de lançamento, você tem aulas com professores diferentes e cada um tem a sua visão. Isso acaba dificultando muito o seu crescimento. Então você tem que ter clareza. Você tem que ter um método e entender que menos é mais. Quando você foca em dominar primeiro um método, você vai crescer rápido porque você vai entender os princípios. Mas isso não quer dizer que é fácil. Quer dizer que você vai aprender os princípios. Você não vai se confundir. Dito isso, o que é que você precisa levar em consideração? Esse mercado permite escala. Justamente por permitir escala que as pessoas acabam sonhando com a sua tão sonhada liberdade financeira. E o que é escala? Escala é a possibilidade de você vender um produto para várias pessoas sem aumentar o custo. Apenas você vai aumentar a entrega, a quantidade de pessoas que vai receber. Mas não vai aumentar o custo. Como também nesse mercado, por ter grandes promessas, muitas pessoas acabam querendo fazer parte. Mas elas não têm clareza. Não têm o passo a passo do que precisa ser feito. Porém, nesse mercado existe a probabilidade de viralizar. E é por isso que às vezes existem pessoas que elas estão a todo momento apenas sonhando em viralizar. Apenas sonhando em ter um conteúdo altamente compartilhado. E é muito melhor que você aprenda a crescer de forma contínua. Dito isso, o que é que você precisa fazer? Você precisa ter uma postura madura. Você tem que deixar a criança de lado. O medo de lado. Não acreditar em promessas de que agora você vai conseguir, porque esse método é disruptivo, porque qualquer pessoa consegue. Não. É entender que você tem que pegar, começar do simples. É o que eu voltei a apresentar nesse momento. Voltei a apresentar o simples. Passo a passo. Para você dominar o simples, ter resultado. E aí depois você vai para outras coisas. Agora, se você for tentar fazer tudo de uma vez, vai dificultar ainda mais essa jornada. E levando em consideração que tem muitas variáveis em jogo, isso acaba aumentando a barriga de entrada de muitas pessoas. Por que eu digo isso? Porque quando você decide focar no seu crescimento, você vai ter ali que aprender um monte de estratégias. E essas estratégias envolvem coisas de tecnologia, por envolver essas coisas de tecnologia, muitas pessoas que não têm facilidade acabam ficando para trás. É justamente por isso que com menos variáveis você acelera o processo. Dito isso, o marketing digital não é para todo mundo. Eu vou repetir. O marketing digital não é para todo mundo. Por mais que já disseram a você que é para todo mundo, eu preciso ser bem sincero. Não é para todo mundo, porque é um negócio que você tem que levar a sério. Se você quer ter sucesso, se você quer ter resultado, você tem que escolher de verdade a partir de hoje. Fazer acontecer. Não é fazer e se der certo você vai continuar. É fazer até dar certo. E o que eu quero te apresentar nesse caminho número 1 é o passo a passo para você fazer dar certo. Então, dito isso, com esse passo a passo, mesmo que você não tenha facilidade com tecnologia, você vai conseguir sim executar. Você vai conseguir sim fazer 3 mil reais em 30 dias. Porém, existem 3 formas de alcançar a sua liberdade financeira. São as 3 formas mais compartilhadas do mercado que você pode estar utilizando. Quais são essas 3 formas? Número 1, trabalhar como produtor, pois ao você ser o dono do curso, ao você produzir, você fica com a maior parte. Mesmo que seja comissão, sociedade, quando você trabalha como produtor, o controle está nas suas mãos. Depende de você. Segunda forma, como coprodutor. Ao você decidir trabalhar como coprodutor, nesse exato momento, você não precisa necessariamente ser um especialista. Você pode apenas lançar quem tem o conhecimento, quem tem o produto e você vai ficar com a comissão, vai fazer ali. É uma sociedade. Você vai determinar qual vai ser ali o acordo entre as duas partes. E a terceira forma de também alcançar a tão sonhada liberdade financeira é através de afiliado, que é o que eu considero o mais simples e o que eu vou te apresentar aqui nesse caminho número 1 para você ter sucesso no marketing digital. Então, essas são as três que você mais vai ouvir falar. Porém, além dessas, eu preciso ser bem sincero que existem também mais duas formas. Número 4, um prestador de serviço, seja você gestor de tráfego, seja você é um editor de vídeos, um prestador de serviço também pode alcançar. Só que por ele estar prestando serviço, geralmente ele não tem ali uma grande comissão e é por isso que acaba tendo um tempo maior para ele alcançar a sua tão sonhada liberdade financeira. E, em quinto e último, terceirizado. Quem é terceirizado, dependendo ali de qual seja o valor, dependendo de como ele gerencia, também existe a possibilidade. Mas é muito menor essas duas comparado às três primeiras. Dito isso, quais são as estratégias mais conhecidas do marketing digital? Número 1, lançamento. Número 2, perpétuo. Número 3, tráfego direto. E aí, para você executar elas, você percebe que existem várias coisas que você precisa aprender. E é justamente por isso que, nesse exato momento, eu tenho que compartilhar com você quais são as formas de trabalhar como afiliado. Ou seja, existe um mundo de infinitas possibilidades. Mas o caminho número 1, ele precisa levar em consideração poucas variáveis e garantir o resultado. E é justamente por isso que eu decidi focar nesse vídeo, para te apresentar uma forma simples, falar como é que você tem sucesso como afiliado. Então, existem as outras opções. Você pode ser produtor, você pode ser coprodutor, mas eu vou focar em afiliado. E em outros vídeos, eu vou dar mais detalhes sobre como é que você tem sucesso com as outras opções. No momento que você decide trabalhar como afiliado, existem dois tipos de afiliado e você precisa escolher qual você vai ser. Se vai ser o afiliado autoridade, que é aquele que se posiciona, fala do conteúdo e acaba criando ali uma conexão com a sua audiência. Ou se você vai ser o afiliado número 2, que é o afiliado de bastidor. É o afiliado que apenas trabalha ali em fazer a venda. Ele não aparece, ele não cria conteúdo. O afiliado número 1, ele acaba tendo um trabalho maior, porém ele está construindo um grande ativo, que é uma audiência. E depois pode vender vários produtos para essa audiência. O afiliado número 2, ele começa de uma forma mais rápida, mais simples. Ele não precisa se expor, mas você já consegue garantir também resultados se você está utilizando a estratégia correta. E aí, levando isso em consideração, eu agora quero falar para você quais são os três tipos de clientes. Porque você vai vender e quais são os clientes que você vai encontrar. Então, quais são os três tipos de clientes? Eu chamo de três P's. O primeiro P é aquele que está preparado para comprar. O segundo P é aquele que está pensando em comprar. E o terceiro P é aquele que possui um problema inconsciente. Ou seja, de todos esses três tipos de clientes, todos eles precisam. Só que o primeiro, ele sabe que precisa e ele já está procurando a solução. O segundo, ele sabe que precisa, mas ainda está pensando, está procrastinando. E aqui, eu quero te apresentar uma relação empírica de uma porcentagem de cada um desses tipos de clientes. No primeiro tipo de cliente, você vê aqui que existe uma média aí de 1% que está preparado ali para comprar. Pessoas que já tem um problema e que querem comprar agora. E essas pessoas, se você apresenta o produto, elas vão estar comprando de você. O segundo tipo de cliente, você percebe que existe 9% ali que tem um problema, só que está procrastinando, está deixando para depois. Pessoas que estão pensando em comprar, mas elas ainda não tomaram a decisão. Então, trabalhando como afiliado de bastidor, você consegue vender para o primeiro tipo de cliente e para o segundo tipo de cliente. E existe o terceiro tipo, que é aquele que possui um problema inconsciente e a porcentagem média aí é de 90%. Ou seja, um oceano azul. E quem é afiliado, autoridade, quem se posiciona, cria a sua audiência, se relaciona com as pessoas que atraiu, acaba convertindo mais desse terceiro tipo de cliente. Ou seja, o afiliado, autoridade. Mas isso não quer dizer que você, trabalhando como afiliado de bastidor, você também não pode converter. É importante você ter uma estratégia para converter esse terceiro tipo. Mas, levando em consideração que no caminho número 1, você vai focar em vender o mais rápido possível, você foca em vender para esses dois tipos de clientes iniciais. E aí, conforme você vai tendo o recurso financeiro, você vai investir em converter aquelas pessoas que possuem um problema, mas ainda não sabem. Dito isso, eu quero fazer uma analogia agora de como funciona no mundo físico comparado ao mundo digital. Enquanto que no mundo físico, nós temos uma limitação do solo, nós não conseguimos extrair muito. No digital, existe um solo que é exponencial. Por quê? Porque, imagine o plantio normal de milho, de alguma coisa do tipo. Se você tem um pequeno terreno, você só consegue plantar naquele espaço. Se você quer plantar mais, você vai ter que comprar mais terreno. E, no digital, você pode fazer isso. E como é que você compra? Você compra através dos anúncios. Enquanto que no físico existe essa limitação, e você não consegue plantar além daquele espaço que você possui, no digital, mesmo sem você ter o terreno, você consegue pagar para colher. E aí você vai colher o quê? Você vai colher daquelas pessoas que estão prontas. Porque aí nas mídias sociais, cada mídia tem um algoritmo, e você consegue fazer o anúncio para, então, encontrar o público ideal para o seu produto. Então, levando isso em consideração, agora vamos para a resposta final. Os problemas que as pessoas passam, quais são? E a clareza do porquê o caminho número um, de fato, é o melhor. Então, vamos lá, quem trabalha com lançamento ou com perpétuo, geralmente essa pessoa tem que fazer PPL, que é conteúdo pré-lançamento, CPL, tem que fazer lives, tem que fazer stories, post do feed, tem que criar audiência, tem que fazer copy, tem que fazer tráfego. Existe uma série de coisas que precisa fazer. Ou seja, são muitas variáveis que estão em jogo e, por conta disso, às vezes as pessoas não têm resultado, porque elas têm que dominar tudo para que, então, tenha. E é justamente por isso que, quando você começa a implementar essas estratégias, o feito acaba sendo melhor que o perfeito, para que você, pelo menos, tenha algum resultado. Porém, se você escolhe o caminho número um, trabalhar como afiliado, e, principalmente, na estrutura mais simples possível, que é a que eu vou te apresentar, você só tem duas variáveis. Quais são as duas variáveis? Número um, você precisa escolher um produto validado. E onde é que você encontra esse produto validado? Na Hotmart, Eduze, Monetize, nas plataformas de infoprodutos. E aí, uma vez que você encontrou um produto que já vende muito, qual é a segunda variável que você vai trabalhar? Em anúncios. E pronto, você vai trabalhar como afiliado de bastidor, só existem essas duas variáveis. Escolher o produto validado e fazer anúncio. Então, se você quiser conhecer, passo a passo, como implementar essa estratégia, esse vídeo já está grande. Então, no próximo vídeo, vou te mostrar o passo a passo. Coloca um comentário aqui abaixo, inclusive, se você tem interesse e você quer ver. Coloca, compartilha essa estratégia, que aí, no próximo vídeo, eu vou trazer o passo a passo. E se você ainda não clicou no gostei, clica no gostei, inscreva-se no canal para ter acesso a mais conteúdos como esse, onde eu vou te explicar todo o passo a passo para você entender, ter clareza e poder implementar, poder ter resultados. E é o seguinte, no vídeo anterior, eu falei dos sete erros graves que as pessoas cometem no marketing digital. Se porventura você ainda não assistiu, é só tocar aqui em cima nos cards para assistir e eu vejo você no próximo vídeo. E é o seguinte, amigo, amiga, todos nós nascemos para ter uma vida extraordinária e abundante. Eu não sei qual é o seu trabalho, não sei o que é que você faz, mas quando você escolher algo para fazer dar certo, se comprometa até o fim, faça acontecer, afinal de contas, você é a variável mais importante para que qualquer coisa dê certo. Então, se você entender isso, você nunca vai culpar as situações externas, mas você vai pagar o preço de aprender e fazer a sua parte. Se você está disposto a fazer a sua parte, aqui é o local que você vai aprender o passo a passo para depois só ir lá executar, fazer acontecer. Vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho